Dividendos são irrelevantes em uma estratégia racional de investimentos? Usar os dividendos como parâmetro para você escolher as suas ações e os seus ETFs faz sentido ou não faz? No vídeo de hoje, eu vou trazer diversos estudos e opiniões de grandes investidores para responder essas perguntas e para que você pare de se iludir e focar no que não faz sentido. Se você já me acompanha há algumas semanas, está vendo a sequência de vídeos que eu estou fazendo sobre dividendos. Esse é o quarto e último vídeo dessa série, onde eu trago todas as verdades que você precisa saber sobre esse tema. E se você acabou de chegar aqui no canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. E eu te convido a assistir os três primeiros vídeos dessa série. Eu vou colocar o link para o primeiro deles aqui, porque neles você vai ter uma base muito mais sólida e você vai ter um entendimento muito maior para acompanhar esse que é o quarto vídeo da série. E durante esses três primeiros vídeos da série, no primeiro deles eu falei sobre os conceitos básicos dos dividendos, tudo o que você precisa saber, como que eles funcionam, datas mais importantes. No segundo vídeo eu falei sobre os maiores mitos ao redor dos dividendos e por que você precisa parar de acreditar neles. No terceiro e último vídeo que eu postei dessa série, eu falei sobre os vieses e os erros mentais cometidos por aqueles investidores que focam nos dividendos. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês estudos e opiniões de grandes investidores que comprovam todas essas teorias, todas essas opiniões e informações que eu trouxe para vocês nos três últimos vídeos. E eles servirão para reforçar ainda mais o conceito de que os dividendos são irrelevantes na hora de você montar a sua estratégia. E antes que eu traga esses estudos para vocês, é importante destacar algo importantíssimo. Quando eu falo que os dividendos são irrelevantes para uma estratégia, eu não estou querendo dizer que eles não são importantes para o retorno total de uma carteira. Os dividendos são uma das maneiras que as empresas têm de retornar seus lucros aos acionistas. E eles fazem parte sim do retorno total, uma parte importante do retorno total dos investimentos em renda variável. E aí eu te pergunto, o que realmente importa para você como investidor? Quanto que uma empresa paga de dividendos ou qual que é o retorno total que ela te traz nesse investimento? Ou fazendo essa pergunta de outra maneira, um pouco mais simples de entender, você prefere investir em uma ação que vai de 10 dólares a 11 dólares e te paga 5 dólares de dividendos, um retorno total de 6 dólares, ou de uma ação que vai de 10 dólares para 17 dólares e não te paga nenhum dólar de dividendo? Qualquer investidor racional iria preferir a ação que vai de 10 a 17, com retorno total de 7, do que uma ação que vai de 10 a 11, mais 5 de dividendos, com retorno total de 6. Afinal, o que realmente importa é o retorno total. E é justamente por isso que eu digo que os dividendos são irrelevantes na hora de escolher uma posição. Afinal, posições que dão retornos totais maiores, mesmo sem pagar os dividendos, são, no final do dia, melhor para o investidor. Dito isso, e entendido esse conceito da irrelevância dos dividendos, vamos agora para os estudos que eu prometi e para as opiniões de grandes investidores, começando por talvez o maior deles, Warren Buffett. Mas antes, eu já te convido a deixar um like aqui nesse vídeo, para você mostrar para o YouTube que tem conteúdo de qualidade aqui dentro, e para ele entregar esse vídeo para mais pessoas. E voltando à opinião de Buffett, para quem não conhece, se é que tem alguém que não conhece Warren Buffett, ele é um senhorzinho dos seus 90 e tantos anos, que é considerado um dos maiores investidores da história. Warren Buffett conseguiu, com consistência, por quase 6 décadas, um retorno acima de 20% ao ano, batendo o mercado americano com certa folga, e realizando um feito que nenhum outro investidor conseguiu fazer, nesse nível de retorno e por um prazo tão longo. E muita gente pensa que Warren Buffett é um grande fã dos dividendos, afinal ele investe em diversas empresas que pagam altos dividendos, dividendos crescentes durante décadas. O grande equívoco é que Buffett não investe em boas pagadoras de dividendos, Buffett investe em boas empresas, e o pagamento dos dividendos são apenas uma consequência de fatores muito mais importantes. Inclusive, em uma de suas cartas aos seus acionistas, que Buffett publica todos os anos, para ser mais exato, na carta do ano de 2012, entre as páginas 18 e 20, Buffett aborda justamente os dividendos. E ele fala que os acionistas da Berkshire Hathaway, a sua empresa de investimentos, estão hoje muito mais ricos do que eles estariam se a empresa distribuísse dividendos. Ele fala que a capacidade que eles têm em investir em bons negócios, faz com que a distribuição de dividendos não faça o menor sentido. Em seguida, nessa carta, Buffett menciona que, dentre os mais de 600 mil acionistas que a empresa tinha na época, ele fala que cada um desses acionistas tem uma necessidade de fluxo de caixa totalmente diferente do outro. Então não faria sentido ele impor um fluxo de caixa, através dos dividendos, que teria que servir para todo mundo. Existem acionistas que estão na fase de acumulação, que são super jovens, e não precisam de nenhum fluxo de caixa em sua carteira. Assim como no outro extremo, existem pessoas já aposentadas, com seus 80, 90 anos de idade, com uma necessidade de fluxo de caixa muito alta. E entre um extremo e outro, existem todos os casos. Então não faria sentido ele impor um fluxo de caixa através dos dividendos para todos os seus acionistas. Segundo ele, faria muito mais sentido cada acionista decidir, através das vendas de suas ações, qual é o fluxo de caixa que eles desejam em determinado ano. E fora essa grande lição que o Buffett traz nessa carta, existem dezenas, se não centenas, de lições importantíssimas em todas as outras cartas que o Buffett tem. Então vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você acessar todas essas cartas, inclusive a carta de 2012, e lê-las para você se tornar um investidor ainda mais completo. Indo para os estudos que comprovam todas essas teorias e opiniões que eu trouxe para vocês nos últimos três vídeos, vamos começar com talvez o mais importante e o mais conhecido de todos eles, que é o Dividend Policy, Growth and Evaluation of Shares, um artigo escrito por Modigliani e Miller no ano de 1961. Nesse estudo, eles concluíram que os investidores deveriam ser totalmente indiferentes antes dos custos e dos impostos entre receber um dólar de dividendos, que faz o preço da ação cair por um dólar, ou vender um dólar de sua posição. E o grande detalhe dessa conclusão, que faz toda a diferença, é que tanto faz para o investidor receber os dividendos ou vender suas posições antes dos custos. Porém, depois dos custos, ao receber os dividendos, você vai pagar mais impostos e vai ter mais custos de negociação, o que faz com que seu resultado seja pior no longo prazo. E para quem diz que esse estudo não é válido no Brasil, afinal não existe a cobrança de impostos na distribuição de dividendos, saiba que essa condição pode ser temporária. O governo já tem projetos para incluir o imposto nos dividendos, e mesmo que esses projetos não sejam aprovados, no Brasil também existe a isenção na venda com ganho de capital, de R$ 20 mil por mês para posições brasileiras e R$ 35 mil por mês para posições internacionais. Então a conclusão que esse estudo tem ainda é válida. Indo para um próximo estudo da nossa lista, em 1998, Eudin Fama e Kenneth French, os criadores do 3 and 5 Factor Model, são artigos de finanças muito famosos que explicam, através de fatores, por que determinadas posições de renda variável têm um retorno acima da média, eles foram pesquisar se os dividendos eram uma boa métrica para determinar se uma empresa é ou não do fator valor, um dos fatores estudados por eles. O fator valor, originalmente, mostra que determinadas empresas são mais baratas que outras, e por serem mais baratas, entregarão melhores resultados no longo prazo. E lembrando que esses melhores resultados e essas empresas mais baratas vêm com uma pitada a mais de risco. Não adianta você se expor a esse fator sem entender desses riscos. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo, um vídeo mais detalhado sobre os fatores de Fama e French, os seus riscos e as suas oportunidades. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal para você não perder esses próximos vídeos que eu venho trazer para vocês. Sobre o fator valor, algumas métricas são utilizadas para determinar se uma empresa é realmente mais barata do que outras. E dentre essas métricas, a mais famosa e a mais utilizada de todas é conhecida como Book to Market Ratio, ou o valor patrimonial da empresa em relação ao preço que está sendo pago por essa empresa no mercado. Empresas com o Book to Market Ratio mais alto são consideradas empresas de valor em relação ao restante do mercado. E outras métricas, como o preço sobre lucro, ou o famoso PL, ou então o preço sobre valor patrimonial, que nada mais é do que a fórmula inversa do valor patrimonial sobre o preço da ação, são outras métricas que também podem ser utilizadas para determinar se uma empresa é de valor ou não. E no estudo de 1998, Fama e French concluíram que o dividend yield, ou quanto uma empresa paga de dividendos, não pode ser usado como uma métrica para determinar se uma empresa é de valor ou não. Inclusive, dentre todos esses indicadores, os dividendos são os piores e menos eficientes para determinar se uma empresa é de valor ou não. Em outro estudo, feito por Greg Fischer e publicado no Journal of Financial Planning no ano de 2012, algo muito interessante foi concluído, principalmente para aquelas pessoas que dizem que os dividendos trazem maiores retornos e que ações boas pagadoras de dividendos vão fazer com que a tua rentabilidade seja ainda maior. E é verdade que diversos outros estudos, por pessoas muito respeitadas e renomadas no mundo das finanças, apresentam isso, que boas pagadoras de dividendos trazem retornos maiores aos acionistas. O grande problema com esses estudos é que eles são relativamente superficiais e que dizer que uma empresa que paga altos dividendos trará maiores retornos aos acionistas é mais ou menos como dizer que uma empresa que começa com a letra A também trará maiores retornos aos acionistas. É preciso você se aprofundar muito mais no real motivo desses maiores retornos para você entender se realmente são os dividendos que fazem essa diferença. E é justamente esse aprofundamento que Fischer fez no seu estudo. Ele analisou o retorno das ações entre os anos 1979 e 2012, que são mais de 33 anos que tiveram diversas crises, tiveram inflações altas e baixas em diversos cenários econômicos, o que torna esse estudo ainda mais robusto. E nele, Fischer concluiu que sim, as 10% maiores pagadoras de dividendos trouxeram um retorno de 1,27% acima do mercado por ano. Uma performance muito superior e realmente significativa. E é justamente aí que os grandes defensores de dividendos param e falam. Eu sabia os dividendos realmente trazem maiores retornos. Está aprovado 1,27% ao ano. E o grande problema, ao chegar nessa conclusão, é que ela é um tanto quanto superficial e ela não analisa a real causa dos maiores retornos. Indo além e analisando o que causou esses retornos acima da média, Fischer concluiu que diversos outros fatores, como o earnings yield, que nada mais é do que o lucro por ação divididos pelo preço da ação, a volatilidade e o fator valor foram fatores que realmente contribuíram para essa performance acima da média. E para a infelicidade dos defensores dos dividendos, Fischer concluiu que o dividend yield, ou quanto a empresa pagou de dividendos, foi na verdade um retrator de performance. Entre as 10% empresas que mais pagaram dividendos, o fato delas pagarem altos dividendos piorou a performance delas em 1,02% ao ano. E olhando em maiores detalhes, Fischer concluiu que o foco nos dividendos apresentou 230 meses negativos e 170 meses positivos, sendo que durante os meses negativos a média foi de menos 0,40%, e durante os meses positivos foi de mais 0,35%. Ou seja, o foco nos dividendos acaba piorando a performance da carteira. E Fischer foi além. Ele então construiu uma carteira com foco justamente nesses fatores que eu mencionei, excluindo os dividendos, e a performance média dessa carteira, focando nos fatores corretos, foi de 2,72% acima do mercado entre os anos de 1979 e 2012. Ou seja, uma exposição muito mais eficiente e com melhores retornos do que uma exposição com foco em dividendos. Então esse estudo conclui que um foco em dividendos não passa de uma exposição pouco eficiente e mais arriscada ao fator valor, lucros e qualidade. E que faz muito mais sentido você se expor diretamente a eles, ignorando os dividendos, que é o que eu defendo, para conseguir os resultados desejados. E além desses estudos que eu estou trazendo aqui para vocês, existem dezenas, se não centenas de outros estudos que comprovam tudo o que eu estou dizendo. E se eu fosse trazer todos eles aqui, a gente teria uma longa metragem sobre estudos contra dividendos. Mas, para a gente não se alongar tanto, eu vou trazer um último estudo feito pela Vanguard, uma grande gestora americana, no ano de 2017. Nesse estudo, intitulado An Analysis of Dividend-Oriented Equity Strategies, ou em português, uma análise de estratégias de renda variável focada em dividendos, ele concluiu o seguinte. Primeiro, que o retorno acima da média das estratégias que focam em dividendos não são explicados pelos dividendos em si, assim como a gente estava falando no estudo do Greg Fischer, e sim por uma exposição ineficiente aos fatores. No caso das altas pagadoras de dividendos, é uma exposição ao fator valor e ao fator de baixa volatilidade. E no caso das pagadoras de dividendos crescentes, é uma exposição ao fator valor e ao fator de qualidade. E cada uma dessas exposições a esses fatores tem um nível de confiança estatística de 95%. Segundo, esse estudo concluiu que uma estratégia focada em dividendos pode aumentar significativamente o risco da carteira e torná-la muito mais suscetível às mudanças de taxas de juros de um país, coisa que não acontece numa estratégia que não tem o foco nos dividendos. Terceiro, a performance acima da média das estratégias focadas em dividendos é totalmente dependente de alguns poucos anos. Segundo o estudo da Vanguard, essa performance acima da média das últimas décadas foi dependente quase que apenas dos anos 1999 e 2000. E por último, segundo o estudo de Colin Giaconeri do ano de 2010, mencionado nesse estudo da Vanguard de 2017, conclui-se que faz muito mais sentido o investidor focar no retorno total de uma carteira, no retorno total de suas empresas, do que focar apenas nos dividendos, que é justamente o que a gente falou no começo desse vídeo. Por fim, quando o investidor usa a estratégia de dividendos e os dividendos pagos por uma empresa como parâmetro de escolha de suas posições, ele comete diversos erros e expõe a sua carteira a diversas situações indesejadas. Dentre elas, ele traz mais concentração à sua carteira, o que aumenta o risco e a dispersão dos seus resultados. Ele piora a sua diversificação consideravelmente, afinal, mais da metade das empresas do mundo não pagam dividendos. Ele aumenta os seus custos, aumenta também os impostos pagos e traz uma exposição pouco eficiente aos fatores e no longo prazo pode prejudicar os seus resultados. E pra concluir, eu quero que vocês, ao invés de focar nos dividendos, tratem eles como uma mera consequência de diversos outros fatores muito mais importantes. Não é pra eliminar as empresas que pagam dividendos da sua carteira. Longe disso, eu mesmo tenho posições que pagam altos dividendos na minha carteira. O que eu quero é que vocês simplesmente ignorem a variável dividendo e tratem ela como ela deve ser tratada, com insignificância na hora de escolher os seus ativos. Por outro lado, eu quero que vocês foquem em coisas que importam muito mais. Foque na saúde financeira da empresa, nas suas vantagens competitivas, na sua relação com os competidores e com seus clientes, na sua capacidade de gerar lucro, nas suas margens, nos seus balanços financeiros e em tantas outras coisas que importam muito mais do que uma mera consequência de tudo isso que são os dividendos pagos por ela. E eu espero que depois dessa sequência de quatro vídeos, você tenha entendido o que realmente são os dividendos, para que eles servem, como eles funcionam, como eles afetam as nossas estratégias e a insignificância que eles têm na hora de escolher as suas posições. E de novo, não é insignificância nos retornos. Eles são muito significantes no retorno total, mas eles são insignificantes na hora de montar uma estratégia. E eu quero que a partir de agora, você ignore eles na hora de montar essa estratégia e passe a adotar estratégias muito mais válidas e eficientes. E se ficou qualquer dúvida e se você tem algum comentário sobre o vídeo de hoje, deixa aqui embaixo que eu vou te responder. E a gente se vê no próximo vídeo.